Você gostaria de cultivar dália? Neste cultivar no lar falaremos sobre esta florífera com origem no México e que está entre as ornamentais com maior diversidade de tamanhos, formas e cores de flores. As épocas de cultivos podem estar entre agosto a outubro, mas se estiver fora desta época pode-se utilizar a faixa de temperatura da sua região que deve estar entre 18 a 20 graus Celsius. As dálias podem ficar em ambientes sombreados a semissombreados. Esta planta pode ser cultivada por meio de sementes e partes da raiz chamadas tubérculos, mudando apenas o período até o aparecimento das flores, que se estende no caso das sementes. O vaso deve possuir profundidade de 20 a 25 centímetros. O substrato pode ser constituído por terra mais composto orgânico mais esterco bem curtido em proporção 2 para 2 para 1 ou terra mais turfa mais perlita em proporções de 1 para 1 para 1. A adubação pode ser feita com a seguinte dose no início do cultivo. 50 gramas por litro do vaso de composto orgânico curtido Após a cada floração, aplique 50 gramas por litro do vaso de composto orgânico curtido e 1 grama por litro do vaso de NPK 10-10-10. A rega deve ser feita diariamente, seguindo a seguinte dose. 600 ml de água no inverno e outono, 1.200 ml de água no verão e primavera. Algumas das pragas que podem ocorrer na dália são tripes, mosca branca e pulgão. O controle pode ser feito por meio da retirada dos insetos ou aplicação de repelentes, como o óleo de ninho. A floração ocorrerá 2 a 3 meses após o plantio com as sementes e 1 mês e meio após o plantio com o tubérculos. Assim finalizamos esse cultivar no lar. Espero que tenha gostado e até o próximo!